Fala rapaziada que curte a pescaria do Roseno Chama na linha Rostnoque Peixe Grande Cole em nós que o pirão é garantido Cacá Natal na área Vamos embora para mais um vídeo top Bora, bora Racha para o lado que em cima está lotado Isso aí rapaziada A missão de hoje Vai fazer aqui A peça que vai dentro do Do tubo que vai pegar o eixo O eixo correr Dentro dele É o complemento de dentro Tem essa peça branca É um Tecnil E tem outra lá no final Beleza? Eu vou fazer agora o complemento Onde termina essa peça branca até Na outra lá E a gente vai encher de graxa Beleza? Ser cheio de graxa essa peça Que no caso é uma corda Vai enrolar ela todinha Aí quando ela for For botar ela para dentro Vai toda molhada de graxa Todinha Quando for botar o eixo também O eixo vai com graxa Ela ficar girando O eixo vai ficar girando dentro dela Já fiz aqui a medida De onde vai ser Fazer mais um pouquinho até aqui Fazer agora Costurar Para deixar bem belezinha Acompanha o vídeo aí E vai dar certo Faltando só isso mesmo Rapaziada Botar a graxa no eixo Colocar aquela peça Depois de De colocar, né? Aí Vamos embora para a pintura Vamos embora para o vídeo Acompanha aí Valeu Aí rapaziada Estamos de volta Quase terminando A costura que eu falei É essa Está aqui, ó Que faz com que Ele não se desmonte, né? Olha aqui Já soltei Já está seguro Não se desmonte Eu vou fazer outra volta aqui Que vai segurar Essa parte aqui Total vou fazer De quatro voltas Tem uma aqui do lado Primeiro que eu fiz Aí já fiz essa completa Está de cima Abaixo Para segurar tudo Agora eu vou fazer mais Duas de cada lado Beleza? Vai ver com que Ele gira bem direitinho dentro Valeu? Acompanha aí Rapaziada Isso aí Rapaziada Está pronta Na medida Vamos ver se desmonta Tirar do Do eixo No caso Não é para se desmontar Olha Enquanto Não se desmontou Olha aí Rapaziada Isso mesmo Ficou na medida Vou botar lá No cano Lá embaixo Vou testar agora Aí quando for botar Definitivo Vai ser cheio de graxa Aqui por fora Por dentro também Vai ficar cheio de graxa Quando for botar o eixo Também vai ser cheio de graxa Para que A água não possa voltar A ideia é essa Colocar o eixo aqui Vamos testar ali embaixo Agora Vai aí É o Viviacouris Afastar para lá Vou testar agora Sem corte Sem corte aqui Olha Peça Tecnil Finalzinho E esse que eu fiz agora Aqui para dentro Está apertado aqui Que O motor está no lugar Consegui colocar Consegui colocar aqui Uma mão estava ruim Aí Isso aí rapaziada Já estamos aqui embaixo Agora é a hora da verdade Vou empurrar Graxa Dentro da encanação Botar primeiro aqui Aí daqui eu vou Colocar o eixo Para vir com aquela corda Junto com graxa De lá para cá Colocando Beleza Acompanha aí Graxa é essa aqui Não faz rende propaganda não Mas eu vou mostrando a vocês Qual é a graxa Graxa branca Náutica Náutica E altas rotações Que ela repele A água E é Náutica Né Então Primeira Beleza Vamos embora Acompanha aí Aí rapaziada Comecei Vai com a mão mesmo Tupiça aqui de graxa Para o eixo já entrar Com graxa lá para dentro Aqui já fica lubrificado Beleza rapaziada Vamos agora lá para dentro Colocar o eixo Empurrar a graxa lá também Valeu Acompanha aí Olha rapaziada Já saiu aqui Do outro lado Cheio de graxa Aí agora A minha parte da corda Encher ela de graxa E a gente vai E a gente vai Colocar ela Depois Dela Aí vem a parte do Do finalzinho Esses furos É um retentorzinho Que eu fiz Também vai ter um retentor Borrachinha aqui Fechado Para a água não voltar Eu plano A Plano B E eu tenho o plano C Se a água voltar A gente tem o plano C Para não deixar a água voltar Beleza? Mas vai dar certo Motorzão aí Rapaziada Vamos embora Começa o trabalho Aí rapaziada Tô botando graxa Tudo engraxado Botei graxa ali Agora vamos Começar a colocar Trabalhoso Trabalhoso Mas vai dar certo Aí rapaziada Terminei Deu certo Coloquei Corda A graxa Como ficou A outra peça Coloquei Depois ficou Molinho Show de bola Agora é acoplar O motor Eu tirei Porque Teve que bater Essa peça entrar Aí com o motor Tava Atrapalhando Eu tirei Agora vou acoplar ele Aí vou Encaixar aquela peça Acoplar o motor A outra peça Já tá ali Fazer a medição Para aquela outra Ficar Aqui no meio Beleza Então agora Outro vídeo O vídeo de hoje É esse Chama na linha Rocha Nova Peixe é grande Chegou cansei Tanto bater Graxa ainda sobrou Show de bola Quer ficar Vou botar um graxeiro Aqui Nesse cantinho Aqui Quando for na pescaria Joga graxa dentro Show de bola Aquela peça Já tem um graxeiro E assim Rapaziada Chama na linha Rocha Nova Peixe é grande Cola em nós Que o pirão É garantido Cacar Natal Na área Racha pro lado Que em cima Tá lotado Bebê Valeu Deixa aquele joinha Se inscreve aqui No canal Compartilha com a galera Vamos embora Até a próxima Valeu Tchau